Notas de reais, o apartamento aparentemente está vazio, os vizinhos dizem que não... O que é isso? Jesus do céu, tanto dinheiro, muito, gente quanta mala, quanta caixa, quantos cem reais, quantos cinquenta reais, misericórdia, tô besta, tô boba O país numa crise, meu esposo já tem um ano, um ano tentando um trabalho, ele é servente, trabalha em construção civil E aqui em Salvador não tem trabalho, ele anda, tem ver, esta semana mesmo ele saiu, cinco da manhã, chegou às três horas da tarde Com os pés inchados, de tanto andar e de cabeça baixa porque não teve solução, não teve proposta de emprego porque tá em crise É a resposta dos empresários, estamos em crise, estamos sem dinheiro, estamos sem apoio do governo, dos empresários Não tem trabalho, não tem construção civil, não tem emprego E você viu? Quantas malas de dinheiro escondidas, quantas caixas de cem, cinquenta reais, milhares, milhares, gente do céu Tô boba E agora? Quantas mentiras vão surgir mais? Esse dinheiro é de quem mesmo? Veja vocês, só um trechinho Meu pai Sem palavras O Brasil Os governantes Sem palavras E aqui eu Meu esposo Desempregado Há um ano Jesus É isso, gente O apartamento aparentemente está vazio Os vizinhos dizem que não vem ninguém aí A polícia não informou a quantia apreendida O dinheiro foi levado para um banco Onde será contado?